Oi gente, começa agora o Boletim Corona desta quinta-feira dia 6 de agosto. Vamos ao giro de notícias. Cientistas da Fiocruz e do Ministério da Saúde participaram de audiência da comissão que acompanha as ações de combate à pandemia de Covid-19 na Câmara dos Deputados. Os especialistas explicaram que a imunização da população pela vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford iniciará após a comprovação da eficácia e do licenciamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda sem data definida. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério destacou a capacidade histórica do SUS na cobertura vacinal do país e salientou que a estratégia de vacinação seguirá o modelo adotado contra a influenza. A Prefeitura de São Paulo inicia inquérito sorológico com as crianças e adolescentes. A testagem vai checar a prevalência da infecção por coronavírus em estudantes de 4 a 14 anos de idade da Rede Municipal de Ensino. A pesquisa é dividida em 4 fases e prevê testar 24 mil alunos, selecionados por sorteio a partir dos dados da Secretaria Municipal de Educação. Para a testagem, os alunos não vão precisar sair de casa. Há semanas, o Brasil registra cerca de mil mortes por dia, totalizando mais de 97 mil vidas perdidas em decorrência do novo coronavírus. Já estamos próximos de 2,9 milhões de infectados. Um alento em meio a tantas incertezas da pandemia é que o número de recuperados também tem aumentado consideravelmente. Ultrapassamos a marca de 2 milhões de brasileiros que conseguiram vencer a doença. No panorama mundial, a América Latina ultrapassa o número de mortos pela Covid-19 registrado na Europa. O Brasil e o México são os países mais afetados da região. O diretor do Programa de Emergências da OMS, Mike Ryan, alertou que ainda há um longo caminho para superarmos a pandemia. 90% da população mundial permanece vulnerável ao vírus. Estamos próximos de 19 milhões de infectados. Mais de 11 milhões estão recuperados e cerca de 700 mil não resistiram ao vírus. Por aqui, logo no início da pandemia, as grandes capitais foram as primeiras a enfrentar o novo coronavírus. Hoje vivemos um processo de interiorização com o avanço da transmissão para as cidades do interior do país. E para a gente entender melhor os resultados do combate ao vírus nas áreas menos afetadas, conversamos com um professor da Escola de Medicina da PUC do Paraná, que está à frente de estudos que monitoram a evolução da doença, doutor José Rocha Faria Neto. Olá, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Neide. Um prazer estar com você e a todos que nos assistem no Boletim Corona do Canal Saúde. Então, doutor, explica para a gente por que a pandemia afeta de forma tão distinta as regiões do país. A epidemia, na verdade, lá no Brasil, ela vem passando por momentos distintos. Então, essa foi uma epidemia que ela começou importada. Os nossos casos, os primeiros casos foram casos de pessoas que retornavam de viagem de países mais acometidos, especialmente da Itália, que é o destino de muitos turistas no período de férias, e se nós percebemos, o começo, o que mostra o quanto essa importação dos casos teve importância, as primeiras cidades mais atingidas foram, na verdade, grandes hubs aeroviários. Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, e foi assim que começou. E aí, a epidemia, e foi isso que chamou a atenção do nosso grupo do Paraná, e por isso nós começamos a estudar a Covid, e esse é o objetivo do nosso primeiro projeto de pesquisa, porque é justamente tentar entender quais são os determinantes desse crescimento tão distinto. Então, no primeiro momento, o que a gente viu que foi que estados do norte e do nordeste do Brasil foram fortemente irritados pela epidemia, no primeiro momento, fazendo caos a algumas cidades, Manaus ficou como exemplo disso, Fortaleza também passou por maus bocados, e à medida em que a epidemia crescia muito nesses estados, os estados da região sul e centro-oeste conseguiram efetivamente fazer, implantar aquele conceito do achatamento da curva. Então, enquanto parte do Brasil a gente estava vendo aquela curva alta, com pico alto, outros estados, principalmente região sul e centro-oeste, conseguiram achatar. Nesse meio tempo que aconteceu, isso aconteceu, você bem falou, isso foi por maio mais ou menos, foi quando a epidemia saiu das capitais e começou quase que de maneira homogênea ir para o interior de todos os estados. Quando nós entramos em maio, a maior parte dos casos identificados no Brasil até aquele momento, estavam nas capitais, e eu lembro vocês aqui, que a gente tem só um quarto da população brasileira morando em capitais, mas no começo de maio a maior parte dos casos eram casos nas capitais brasileiras. Ao fim de maio isso já tinha invertido, a maior parte dos casos identificados já estavam no interior. E aí a epidemia foi crescendo para as cidades do interior, e agora em junho, julho, a epidemia começou a ter a sua fase de ascensão mais rápida naqueles estados que inicialmente achataram a curva. É a região sul, aqui onde eu estou, eu estou aqui em Curitiba, e a região centro-oeste, que são hoje os estados onde a gente ainda tem um maior aceleramento do número de casos e do número de óbitos. Então, de uma maneira geral, se a gente for passar um rápido filme da epidemia no Brasil, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, o senhor trouxe para a gente já um panorama geral. Agora, vamos tentar entender um pouquinho cada caso específico. Por exemplo, do Manaus, na região norte. A gente, logo no início, teve aquelas imagens muito chocantes de Manaus, com valas abertas, e agora a gente vê os números caindo, Manaus em queda. O que explica essa diferença? Esse é o ponto. É justamente isso que nós estamos estudando, e é justamente essa resposta que a gente quer ter. Nossos dados ainda estão em análise, nós estamos trabalhando em conjunto com a Universidade de Cambridge nessa análise. Mas é o que tudo indica, e eu vou antecipar até porque isso é muito claro, existe uma questão socioeconômica, sem dúvida nenhuma. Fica muito claro que algumas questões socioeconômicas foram determinantes do maior impacto em algumas regiões. Quando a gente olha diversos índices socioeconômicos, as regiões mais afetadas inicialmente, com mais casos e com mais mortes, foram as regiões menos privilegiadas, as regiões mais vulneráveis, vamos por assim dizer. Então, isso parece ter tido um papel muito importante. É lógico, estamos analisando outras variáveis, mas parece que foi isso que aconteceu. É lógico que quando a gente fala aqui em questões socioeconômicas, quer dizer, não é só uma questão financeira, é questão de estrutura, questão de estruturas que falaram. Ninguém estava preparado de maneira adequada para essa epidemia. No mundo como um todo, basta olhar para países muito mais ricos que o nosso, Itália, Espanha, próprio Reino Unido, que tem um sistema de saúde melhor estabelecido, em que alguns lugares também tiveram uma grande sobrecarga, também enfrentaram um caos em um determinado período. Mas é interessante que se aqui no Brasil parece que a questão socioeconômica foi uma das grandes determinantes, quando a gente olha para outros países como Itália, que eu acabei de citar, isso não é verdade, quer dizer, a epidemia pegou de maneira muito mais importante o norte da Itália, que é a região mais rica da Itália. Diferente do Brasil, onde a região sul e sudeste são mais ricas, na Itália é o contrário, a região norte, a região mais rica, foi a que teve o grande impacto. Então, a gente ainda tem muito o que aprender com essa doença, do ponto de vista epidemiológico existem várias questões que ainda não estão respondidas, e que a gente espera aprender com tudo isso, porque isso pode voltar a acontecer em algum momento da nossa história e a gente não sabe quanto tempo nós temos ainda de epidemia pela frente. O senhor trouxe essa característica da questão da vulnerabilidade social e aí eu queria que o senhor pontuasse isso também com o caso do Rio de Janeiro, que também aparece com essa instabilidade. Ele teve já um momento duramente atingido, teve já tendência de queda, voltou para a estabilidade, volta a crescer, e aí a gente tem a questão também das características epidemiológicas e regionais, que eu queria que o senhor contextualizasse para a gente. Veja, o Rio de Janeiro tem sido uma situação à parte, como você bem contou, o Rio foi muito atingido em um determinado momento, mas os números do Rio de Janeiro, quando a gente corrige o número de casos para a população, o Rio de Janeiro não chegou nem perto dos estados do norte e do nordeste, isso é muito importante que se diga. O que chama atenção no Rio de Janeiro, e na verdade, isso é um dado que a gente olha no dia a dia, mas em nenhum momento foi nosso intuito nos debruçarmos sobre essa questão, mas isso que chama muita atenção é que o Rio de Janeiro tem, tanto o estado como o todo, como a capital do Rio de Janeiro, quando a gente compara a cidade do Rio de Janeiro com as outras capitais, a letalidade da doença é bastante alta, o Rio de Janeiro é o único lugar onde fica em torno de 10%, enquanto o resto está em torno de 3, 2,5, 3, alguns lugares 4, mas o Rio de Janeiro está sempre na faixa dos 10%. E aí vem a questão, por que a gente não sabe, questões demográficas, questões socioeconômicas, nós ainda não sabemos, mas, volto a dizer, a gente está aprendendo ainda no dia a dia com essa epidemia. Só para ver o quanto, eu mencionei essa questão do crescimento distinto no Brasil, mas quando a gente olha os estados, o crescimento distinto. Aqui no Paraná, por exemplo, quando a epidemia realmente piorou, ela piorou de maneira muito significativa em duas regiões, na região leste e na região oeste do estado, preservando as outras regiões. Por quê? Mas a gente não sabe ainda. Pois é, eu ia até trazer exatamente esse ponto, do extremo do país, que a gente vê agora o Sul enfrentando duramente a pandemia. E aí, eu queria que o senhor pontuasse para a gente também se isso tem a ver com a questão da imunidade cruzada. Essa é uma possibilidade, alguns pesquisadores referem, porque outros coronavírus já causaram síndromes gripais, e isso se começa a falar agora de que eventualmente algumas populações possam estar mais protegidas por imunidade cruzada. Ou seja, você desenvolve imunidade por um tipo de vírus, isso de certa maneira te dá uma certa imunidade para um outro vírus, como é o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus que causa a COVID-19. O papel que isso tem realmente na questão de proteção, a gente ainda não sabe. É uma possibilidade que essa reação cruzada, que essa imunidade cruzada possa eventualmente trazer uma maior proteção para algumas populações? É uma verdade que isso possa acontecer. É impossível nesse momento quantificar isso. E aí, eu queria que o senhor trouxesse também dos fatores. Quais são os fatores primordiais, fundamentais para fazer com que as curvas caiam, que os dados caiam de mortalidade, índice da doença, do contágio? Nós não temos outras ferramentas efetivas que não sejam as medidas de distanciamento social que têm sido preconizadas desde o começo. Distância de 1,5m, 2m de outra pessoa, uso de máscaras, higienização frequente das mãos, lavando preferencialmente, ou álcool gel quando isso não for possível, evitar locais aglomerados. A gente sabe que grandes aglomerações se tornam locais extremamente propícios para a transmissão do vírus. É isso que nós podemos fazer. E isso é muito importante frisar, porque para muitas pessoas isso parece pouco. A gente escuta com frequência, mas é só isso que nós temos? E isso abre, acaba abrindo depois, é a interpretação errônea de muitas pessoas e que remédios não comprovados, então, devam ser usados nesse momento, já que a gente só tem o distanciamento social. Mas é o distanciamento social que é efetivo. Isso é muito importante que a gente preconize sempre, porque muitos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, já começam a retomar, alguns estados já discutem retorno às aulas, e isso vai ter que ser levado muito sério para que não haja uma nova onda nesses estados que já apresentam números descendentes. O senhor tem aí experiências bem-sucedidas que podem ser replicadas pelo país, exemplos do que tem funcionado, do que tem feito os dados cair? Veja, eu acho que os melhores exemplos, porque se a gente pegar num cenário ideal, Neide, a testagem da população deveria estar sendo em número ainda maior do que tem sido feito. A gente sabe que o governo não tem medido esforços para aumentar a testagem sempre da população, mas num cenário ideal, isso aconteceu, por exemplo, na Coreia, você tem testagem de massa de toda a população, identificação dos casos de maneira muito precoce, isolamento desses casos, testagem dos contatos dos casos ativos, Então, esse seria o ideal. Uma vez que isso não é possível, nós temos nossas limitações aqui, outros países asiáticos também conseguiram um bom controle da epidemia com as medidas de distanciamento. Aqui no Brasil, é difícil dizer de uma cidade em específico, isso não apareceu ainda, a gente não tem nenhuma cidade que possa ser mencionada como exemplo, como modelo no controle, todos estão padecendo, a epidemia chegou nas grandes cidades só em momentos distintos, mas chegou em todas as cidades, então a gente não tem ainda um bom exemplo para citar, talvez a gente tenha um pouco mais para frente quando o cenário esteja um pouco mais definido. O que me parece, Neide, é que as cidades que inicialmente conseguiram achatar a curva, como é o caso aqui de Curitiba, foram cidades que, de maneira muito precoce, estabeleceram essas medidas mais restritivas, fechamento das escolas, de shoppings, tudo isso, mas volto a dizer, eu acho que daqui a algumas semanas ou meses a gente vai poder olhar para trás e ver aonde estão esses bons exemplos que você está me perguntando. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso boletim, e o senhor fez todo esse retrospecto com a gente, trouxe todos esses dados, e eu queria fazer agora uma projeção, a gente está encerrando, e diante das evidências, dos estudos, o que a gente ainda tem que enfrentar daqui para frente, qual é o cenário que se apresenta? Neide, eu acho que... Tem que até respirar, né? Nesse fim de semana, infelizmente, o Brasil deve chegar à marca dos 100 mil óbitos, como você mesmo mencionou no começo, nós estamos num platô de cerca de mil mortes por dia, isso está vindo já desde maio, na verdade, esses números não baixam, e não baixam porque quando começa a baixar num lugar, começa a aumentar em outro lugar. Então, fazer uma projeção para o Brasil como um todo é muito difícil, a gente não sabe em que momento essa curva vai efetivamente começar a baixar. É muito fácil você falar, quando ia baixar a curva da Itália, Itália é um país menor, nós somos um continente, do ponto de vista territorial, uma população de 210 milhões de habitantes, então, é muito difícil fazer projeção, as projeções são mais fáceis para se fazer, para cidades especificamente, então, você consegue ver os determinantes da curva são menores. No Brasil, como um todo, são muitas variáveis. É lógico, a partir do momento em que a gente vê os últimos estados, que são os estados aqui da região sul e da região centro-oeste, que agora já aceleraram bastante, alguns desses estados, como aqui o Paraná, a gente chega num estágio de estabilidade, eu acredito que nas próximas semanas a gente comece a ter um descenso dos números, porque não tem agora, não tem mais para onde, aparentemente, para onde essa epidemia crescer. Pois é, que venham novos tempos, que isso tudo passe, como a gente sempre fala, vai passar. Muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento, viu? É um prazer enorme estar com vocês do Canal Saúde. Muito obrigada. Até a próxima. E você fique com a gente, acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra amanhã às 3 da tarde no Canal Saúde Oficial do YouTube e às 7h30 da noite na TV. Até lá. Tchau. 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 Tchau.